Companheiros de RC, hoje eu trago pra vocês um Unbox. Vamos abrir aqui. Essas aqui são as engrenagens de latão do WPL que eu encomendei. Encomendei duas e nós vamos abri-las pra vocês verem aqui. Paguei acho que R$25,00 em cada. Eu vou deixar o link aí na descrição da onde que eu comprei, se alguém tiver interesse. Aparentemente parece ser de boa qualidade. Vamos ver se o latão vai aguentar. Não é um material assim muito resistente, mas eu acho que pra esses modelos de 1 para 14 eu imagino que devo aguentar. Vamos ver, vamos fazer o teste. Colocar neles e usar. Mas parece ser de boa qualidade. E tem os prafusos aqui pra poder travar eles. Então, é isso aí. Valeu! Tchau!